Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer a todos os militantes, dirigentes, simpatizantes, enfim, amigos, parceiros, meus familiares. Enfim, vou tentar nominar aqui alguns e dizer que a voz está assim, porque ontem eu fiz nada mais, nada menos do que botar os pés em cinco estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e o Acre. Então, não foi um uso muito sustentável da voz. Mas, com certeza, a sustentabilidade das emoções estão a toda prova. Como eu disse, quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer a minha família, que está aqui também. Meu marido, Fábio, minhas filhas, Daniel, Chapão, Moara, Maiara. Quero agradecer ao meu companheiro de jornada, a sua família pela doação que fez no seu tempo, meu companheiro Guilherme Leão. Muito obrigado, Guilherme. pela sua coragem de se dispôr para esse desafio junto comigo. Quero agradecer a todos os nossos candidatos a governador, a pessoa do nosso governador, Fábio Félio. Quero agradecer a todos os nossos candidatos ao Senado, a pessoa do Ricardo. E agradecer também aqui aos nossos colaboradores de campanha, a pessoa do Eduardo Jorge, do Álvaro de Sousa, do Eduardo Janete, do São Bruno, do Samir. Agradecer aos coordenadores de campanha, a pessoa do Capobianco, do Cirquiz. E todos aqueles que se esforçaram para levar esse processo até aqui. Tem mais pessoas que eu tenho que agradecer. Mas, de um modo especial, eu quero agradecer ao povo brasileiro. Essa é a razão de estarmos aqui. Equipe de militantes, ao Partido Verde, aos colegas da imprensa que nos acompanharam durante toda essa jornada, aos núcleos vivos da sociedade, com quem fiz uma aliança vitoriosa, o Movimento Marina Silva, na pessoa do Eduardo Ramboa, os religiosos, os artistas, a juventude, os estudantes, as crianças, os empresários, os trabalhadores, os idosos, os intelectuais, os diferentes segmentos da sociedade brasileira, os núcleos vivos da sociedade brasileira. Eu não vou conseguir nominar a todos, mas eu quero dizer para vocês, meus companheiros, minhas companheiras, que essa jornada é uma jornada que nos deixa felizes e nos faz sentir profundamente vitoriosos. Nós nos dispusemos, esse grupo que está aqui, juntamente com milhares e milhares que não podem estar aqui, mas que podem nos acompanhar nesse momento. Nós nos dispusemos a fazer um processo político e a quebrar a ideia do plebiscito. Essa ideia é vitoriosa. Temos um processo político. O Brasil não vai decidir aconadamente o seu futuro. O Brasil ouviu o nosso apelo de pensar duas vezes, de ouvir duas vezes, de olhar duas vezes, porque o Brasil e os brasileiros, principalmente os nossos jovens e as nossas crianças que ainda não têm uma educação de qualidade, merecem esse olhar, merecem essa escuta, merecem esse pensar cuidadoso. Nós nos dispusemos também a que não seria um embate, que deveria ser um debate. Por isso, já na nossa convenção, eu e Guilherme fizemos questão de apresentar uma plataforma de governo. Nos preparamos para debater o Brasil. Não podemos ter uma disputa para a Presidente da República em pleno século XXI sem que se tenha um programa, um projeto de país. E foi isso que a sociedade brasileira compreendeu. E compreendeu muito bem que quem tinha um programa deveria ter uma chance. E os mais de 20, os quase 20 milhões até agora que apostaram nesse projeto do desenvolvimento sustentável, aonde a educação faz a revolução, o encontro entre economia e ecologia, essa plataforma e esses quase 20 milhões até agora estão sinalizando três coisas. uma nova forma de fazer política. O avanço que tivemos na área social e na área econômica precisa também ir para a política. O avanço que precisamos ainda no que concerne a ter uma atitude referente aos erros e aos acertos. Os acertos sempre integrados como conquistas da sociedade. Os erros a serem reparados como o melhor legado que podemos deixar para gerações futuras, que é o de aprender com eles para não repeti-los. Essa visão está também aqui vitoriosa. E com certeza essa plataforma agora tem uma audiência. Tem uma audiência de cerca de 20 milhões de brasileiros. Eu disse que a luta socioambiental no Brasil tem 30 anos. Onde cada um de nós estava fazendo o seu ensaio na sua quadra, no seu quintal. É a trajetória de Guilherme 30 anos como um empresário responsável e comprometido com a sustentabilidade social, ambiental. Enfim, vocês conhecem a trajetória dele. A minha no Congresso, nos movimentos sociais, a de Beto Ricardo, a de Ricardo Yang, de Odete Grajal, de tantas pessoas nesse Brasil afora e nesse Brasil adentro. Essas pessoas foram chamadas, essas instituições da academia, dos núcleos vivos da sociedade, como eu chamo, foram chamadas a fazerem o grande ensaio, o ensaio geral, para que pudéssemos hoje, na quadra da democracia, poder apresentar aquilo que nós conseguimos compor com as melhores notas dos nossos sonhos. Nós estamos aqui felizes, vitoriosos, porque, ainda que não tenhamos ido para o segundo turno, o Brasil tem um segundo turno para pensar duas vezes. e quem sair desse processo, quem sair desse processo, sairá mais forte do princípio, sairá mais legitimado. Por isso, eu quero cumprimentar a ministra Dilma Rousseff, ao governador José Serra, que faça um jus a essa segunda chance que o Brasil nos dá para debater o que de fato interessa, o futuro do Brasil, o presente do Brasil, o passado do Brasil, a promoção do encontro entre esses Brasils todos que precisam dialogar, se integrar, sem negar as diferenças, mas inaugurar uma nova fase. Não a do confronto, mas a do encontro. Do encontro que não nega o conflito, mas que mantém a tradição naquilo que ela é construtiva, do encontro que olha para os erros com o aprendizado de quem quer corrigi-lo, do encontro de quem olha para o futuro com os desafios que se colocam para nós, do tamanho que eles são, da nova economia, da economia que prioriza a educação, a ciência, a tecnologia, a inovação, a economia que não é estranha a cultura, a arte, ao esporte, ao lazer, de tudo isso que não se estranha com as outras formas de constituir o ser humano, a sua espiritualidade. eu devo dizer, Guilherme, Zica, Ricardo, Fábio, Neca, Capô, meus companheiros todos, Basileu, Carlos Vicente, Nilson, vocês que andaram comigo 24 horas por esse Brasil afora, um dia desses, uma jornalista me perguntou, senadora, eu não compreendo, a senhora tem 14% e está mais feliz do que o Serra e a Dilma, e eu dizia para vocês brincando, o que está nas ruas é muito maior do que o que as pesquisas conseguem alcançar. e eu disse que isso se revelaria hoje e está se revelando, está se revelando, se revelando de uma forma maravilhosa. Essa fala não tem a pretensão de um ponto final, tem apenas a intenção e o gesto do início de um processo. Agora, nós teremos que ir para um processo, um processo que, no meu entendimento, para de fato sinalizar a nova política que nós estamos preconizando e foi nela que as pessoas votaram e foram, aos poucos, progressivamente se comprometendo. o processo diz respeito a que deve ter uma discussão no partido. Nós temos uma plataforma, essa plataforma é ela que a sociedade brasileira que votou nesse projeto se reporta agora. Nós dissemos que íamos fazer uma aliança diferente com os núcleos vivos da sociedade. É fundamental que, no Partido Verde, façamos a discussão do partido, mas também que esses núcleos vivos sejam ouvidos. O movimento Marina Silva, os intelectuais que nos ajudaram, os segmentos independentes, que façamos uma plenária para avorear o nosso posicionamento. Queremos que esse processo possa fazer jus ao que eu disse o tempo todo. O voto não é da Marina, não é do Serra, não é da Dilma. O voto, fora de uma visão patrimonialista das coisas, é do eleitor. E esse voto, ele referencia a partir de ideias, a partir de posturas, a partir de atitudes. Foi acertado, Guilherme, não termos ido para o valetudo eleitoral. Foi acertado nos dispormos a só ganhar, ganhando. Foi acertado a nos dispormos a perder, ganhando. Estamos ganhando mais do que por favor. Aliás, não tem perda, só tem ganho. Porque se não formos para o segundo turno, nós estamos em primeiro lugar no turno de uma nova política que se inaugura no Brasil, no Brasil, que se une por aquilo que a gente quer. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Tchau, tchau.